Vai aqui. Só para aqui um pouco, meu, para eu mandar beijo para os meus fãs, que estão ali embaixo. Vamos evitar os movimentos bruscos agora com essa banheira. Um pouco antes de ir para a cirurgia aqui, estou bem animado, consertar a perna. Quero que seja uma cirurgia rápida para eu comer logo, porque eu estou no reino de fome. Essa que é a grande verdade. Estou vestindo esse macacão aqui, super fashion, jaleco, avental, sei lá. Com a bunda de fora, bem legal. E é isso aí, bora lá. Falou. Falou. Vai com Deus, filho. Vai com Deus. Te amo. Eu te amo. Falou, falou. Você viu? Você viu? Você já. Não tem uma pessoa, você está misturando. E aí? E aí? E aí, mano. E aí, caralho. Beleza? E aí, meu querido. É que era uma tecnologia muito avançada, aí conseguiu. Melhorou ou não? Melhorou. O negócio é o seguinte, galera. O lance é que eu briguei com o pessoal, tá? Eu não quebrei a perna, eu estou no hospital aqui, porque eu apanhei deles. Então, por isso que eu estou todo quebrado. Vamos lá. Seguinte, estava numa turnê americana. Como vocês já devem saber ou não, uma turnê de 30 shows, mais ou menos, 28 shows, 29 shows. Enfim, e a gente estava no final da turnê, estava ali faltando, acho que, 3 shows para acabar. 4 shows. A gente foi tocar em Eu Passo, na fronteira com o México, que faz divisa com Siddhartha Juárez. E aconteceu uma fatalidade no BIS, no show, quando a gente sai do palco, antes de fazer a Hatta Mahata e a música Roots, eu caí do palco, porque eu desço do praticável de bateria, sento ali, e que é atrás da caixa de baixo, para tomar uma água. Só que nesse dia que eu desci, não tinha espaço para ficar ali, e estava tudo escuro, e tinha um vão do lado do palco que dava acesso ao camarim. Daí, no escuro, eu pensei que fosse a escada que dava acesso ao camarim, só que não era. Era um case que estava ali, um case onde a gente guarda os instrumentos. Daí, eu pisei no case, o case tem rodinha, então ele foi para um lado, e eu caí para o outro lado. Daí, eu não sei se eu quebrei minha perna na hora que o case foi para o lado, ou se na hora que eu caí no chão, mas na hora eu já sabia que eu tinha quebrado a perna, que eu senti o osso indo para o lado, assim, num lugar que não era para ele ir, sabe? Quando você sente e fala, não, minha perna nunca fez esse movimento na minha vida. Então, eu sabia que ali já tinha alguma coisa errada. Daí, o show parou, logicamente, eu fiquei gritando no chão, algumas pessoas sem noção queriam me levantar. Não, levanta aí, ficaram me puxando, levanta aí o segurança da casa, levanta aí, falta uma música. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. E eu quebrei a perna. Daí, chamaram a ambulância e logo eu fui para o hospital, foi um atendimento bem rápido, assim, cerca de 10 minutos. Eu estava a caminho do hospital, daí fiz lá o procedimento de raio-x e foi constatado que eu estava com duas fraturas, né? Uma na tíbia e uma outra na fíbula. Os dois ossos da perna estavam quebrados. Então, só que o atendimento lá, o sistema de saúde americano é um pouco complicado, né? Então, a nossa primeira opção foi voltar para o Brasil. Tinha que voltar para o Brasil. Fiquei mais um dia lá. Isso foi de domingo para segunda. Fiquei segunda e na terça-feira de manhã embarquei para o Brasil, cheguei aqui na quarta. Passei por dois médicos, uma médica vascular e um outro médico ortopedista. Daí, eles viram que seria necessário fazer a cirurgia para que eu tivesse uma recuperação mais rápida, né? Então, aqui estou, fiz a cirurgia na minha perna, eles colocaram uma placa de metal na minha tíbia, para fortalecer a tíbia, porque ela estava com uma fissura no meio também. Então, a placa que vai aqui desde a cabeça da tíbia até aqui, a parte inferior, uma plaquinha meio grande, né? E com alguns outros quatrocentos parafusos para manter essa placa no lugar, né? E foi isso. The Iron Man! Como é que vai ser para tocar a bateria agora? Vai ser mais fácil ainda, porque agora com uma placa de metal, vocês estão ferrados. E a expectativa de volta? É, o mais breve possível. Na verdade, é da seguinte forma, né? A placa foi colocada para que eu tivesse uma recuperação mais rápida, para que os ossos estejam todos alinhados e tudo mais. Então, eu já posso dobrar a perna, eu já consigo dobrar o joelho normalmente, eu não posso pisar, não posso colocar o peso nessa perna direita. Só que o médico tem a estimativa de que daqui quatro semanas eu já vou poder colocar o pé no chão e começar os primeiros passos, né? Daqui um mês já vou começar a fisioterapia daqui dois dias. Então, para eu já manter a musculatura da perna, né? Porque se eu tivesse que engessar, ficasse nove semanas com a perna engessada, seria um caos, ia perder toda a musculatura e a minha recuperação ia demorar muito mais. Então, com esse sistema aqui da cirurgia, vai me possibilitar de voltar muito antes. E é isso. E até ontem foi a cirurgia, eu estava com uma sala cheia de médicos, tinha um médico ortopedista com outros três médicos. Outros três, mais dois residentes. Dois residentes, mais dois médicos vasculares, mais a Ariane, que é cirurgia plástica, que eu sou a minha esposa. E ela fechou os pontos para que a minha perna ficasse bonita. E foi isso. A gente disse que quando acabou a cirurgia, eu estava meio grogue. Eu não lembro o que aconteceu, mas ela disse que eu comecei a cantar o argumento do Black Sabbath. Como que foi? Não, não. Eu, na verdade, ele não estava cantando, né? Ele começou a falar, como se ele estivesse falando. Eu falei, amor, para de falar inglês, não precisa falar inglês. Aí ele falou, é a música do Black Sabbath. E aí foi engraçado, foi bem divertido. Mas, felizmente, deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso. Foi uma alegria muito grande poder participar da cirurgia. Eu sou cirurgiã, então eu só podia sorrir na hora da cirurgia, porque participar e ver que estava acontecendo tudo da melhor forma possível, ver que a gente escolheu os melhores médicos possíveis, cirurgiões, para poder realizar aí esse feito e o Eloy, felizmente, poder voltar. É isso aí. É o doutor Marcos, que é o ortopedista. O ortopedista, a doutora Rebeca, vascular. O doutor Nakano também. O doutor Nakano, toda a galera que deu assessoria aí. Me assistiu muitíssimo bem. E é isso aí. Agora, tomar um banho, né, antes de ir embora para casa, eu já tenho alta. Hoje aqui, faz um dia que eu fiz a cirurgia, fiz ontem. Então, tomar um banho cheiroso para casa, né. Então, Estevano, não sei se você sabe, mas eu chamei aqui, na verdade, porque eu preciso de ajuda para tomar banho. Estou chamando todos os meus amigos, que eles têm que ajudar a limpar tudo, porque vai ficar difícil, cara. Principalmente, limpar a bunda, cara, é muito complicado. Isso, pode ir lá. Vamos para cima. Vai ver esse bem? Sim. Sou eu aqui.